Olá, Hollyweirds! Hoje vou falar de um caos marcado por muitas coincidências apavorantes sobre o suposto sonho de Sharon Tate, que pode ter previsto seu destino fatal. Bora saber mais em Caosos de Hollywood. A Premunição de Sharon Tate. No alto das colinas, acima de Los Angeles, no meio das árvores de Benedict Canyon, fica uma casa bem estilo artesanal, cota de cor de 1930, que já foi o lar de uma das maiores estrelas de Hollywood. Apesar da casa ter toda essa vibe, cota de cor de contos de fadas, a verdadeira história do número 9820 da Easton Drive é exatamente o oposto disso. Comumente chamada de Harlow Burnhouse, a casa recebe o nome dos proprietários originais, a atriz Jean Harlow e seu marido, o produtor de cinema Paul Burn. Os dois acabaram ficando casados por apenas dois meses antes de uma grande tragédia acontecer. Em 5 de setembro de 1932, Paul Burn foi encontrado com um único tiro na cabeça e um revólver calibre .38 na mão, no escritório dele. O corpo do produtor foi descoberto por funcionários da casa, que... essa é a parte esquisita, né? Ao invés de chamarem a polícia, contactaram imediatamente os fixers, né? Os executivos da MGM, que era o estúdio onde o Burn trabalhava. E apesar de sua morte ter sido considerada suicídio pela polícia, muitas pessoas da época e até hoje, né? Incluindo até colegas de trabalho do Paul Burnham na indústria cinematográfica, acreditavam que ele foi realmente assassinado e que o estúdio teria encoberto tudo pra salvar a carreira da Jean Harlow. Bom, a gente não sabe qual é o caso, né? Mas a Jean Harlow não foi oficialmente considerada suspeita, né? Ela tava fora, ela tava passeando com a mãe dela, dormindo na casa da mãe dela na noite do assassinato e tinha também uma outra suspeita que era... Suspeita não, né? Fofoca. Que era a ex-mulher do Paul Burnham, chamada Dorothy Millett. Mas ela tava internada num hospital psiquiátrico. Teria sido difícil ela sair do local, ir até Los Angeles, né? Então, não tiveram suspeitos oficiais e a morte foi considerada oficialmente um suicídio. Encontraram até um bilhete de suicídio no escritório do Paul Burnham. Seja qual for o caso, Paul Burnham não seria o último dono da casa a sofrer uma morte prematura. Em 1963, a casa foi vendida pra Jay Seabry. Ele mesmo, cabeleireiro das estrelas nos anos 60, o favorito do Steve McQueen. Que um ano depois, começou a namorar a então aspirante atriz Sharon Tate. Embora o casal tenha se separado pouco mais de dois anos e meio depois, eles permaneceram muito amigos, extremamente próximos, até que, como vocês sabem, né? Tragicamente, na noite de 9 de agosto de 1969, eles foram assassinados por membros da família Manson, junto com a herdeira do café, Abigail Folger, o namorado dela, Wojciech Ferkowski, e o Steve Parent também, né? Que era o caseiro que estava na casa. A Sharon Tate estava grávida de oito meses e ela, na época, estava casada com o Roman Polanski, que estava em Londres. Eles moravam lá naquela casa da Cielo Drive, né? Embora os eventos terríveis, né? Daquela noite não tenham ocorrido especificamente na casa, que foi de Jean Harlow e Paul Bern, existe uma conexão entre os dois eventos. Quer dizer, existe uma sugestão de uma possível conexão entre esses dois eventos. Em 1970, a revista Fate publicou um artigo intitulado A Premunição de Sharon Tate, que tinha uma entrevista entre a Sharon Tate e o jornalista Dick Kleiner. E essa entrevista era muito assustadora. Por quê? Ela revelou que em 1967, ela teve um sonho tão violento e tão perturbador que um ano depois, em 1968, quando a entrevista estava rolando, ela ainda lembrava do sonho e tinha ele na ponta da língua para contar para o Dick Kleiner quando ele perguntou Ah, você teve alguma experiência psíquica na casa, né? Alguma atividade paranormal, né? Já que tinha rolado um assassinato famoso de Hollywood na casa. E ela falou Sim. Aconteceu sim. Há mais ou menos um ano. E ela contou que a experiência se deu por meio de um sonho. Na verdade, algo como um sonho, aquele estágio que você está quase dormindo e sonhando tudo muito rápido, né? E que rolou enquanto ela namorava o Jay Seabry, que estava na casa dele, né? E aí ela disse que não conseguia dormir, estava com o sono um pouco perturbado e tal. E ela falou que teve uma sensação estranha nesse estágio aí do sono, né? E aí ela falou que viu um homenzinho assustador. Isso é muito bizarro. Ela falou que ela viu um homenzinho assustador que ela achava que poderia ser o Paul Bern, né? Como ele era, assim. Ela leu várias descrições dele, viu fotos, achou que poderia ser ele. Mas falou que esse homenzinho estranho entrou no quarto, correu pelo quarto, assim, tentando assustá-la. E aí, que ela deu um pulo da cama, correu em direção às escadas de roupão, assim, foi lá embaixo pegar uma água e tal, né? Ela, no sonho, ou acordada, ela não tem certeza. Ela pegou um copo d'água na cozinha e quando ela estava voltando, ela teve uma visão de uma pessoa com a garganta cortada, amarrada no corrimão da escada, na boca da escada, assim, amarrada no corrimão da escada. Ela teria dito, aspas, vi algo ou alguém amarrado na escada. Quem quer que fosse, e eu não sabia se era um homem ou mulher, sabia que era, de alguma forma, eu ou Jay com a garganta cortada, amarrada na beira da escada. E aí, ela conta que ela voltou pra cama, passando pelo corpo da escada, nesse sonho, né? E pela figura do seu quarto e deitou na cama. Então, essa história aí da revista Fate foi publicada quase um ano depois da morte da Sharon Tate. Já nos anos 70, foi publicada, né? Em 1970. Por isso, então, esse artigo da revista Fate se chamava A Premonição de Sharon Tate, que especulava que, na verdade, aquilo não havia sido um sonho, e sim uma premonição ali. Algo que previu o destino doloroso de Sharon Tate e do Jay Seabrick. Porém, a irmã da Sharon Tate, em 2019, pra revista People, comentou essa entrevista que o Dick Kleiner diz ter feito com Sharon Tate. E ela falou, ela nunca comentou absolutamente nada comigo sobre esse sonho ou premonição que já que foi uma coisa tão marcante pra ela. E eu conversei com todos os amigos próximos dela e verifiquei que nenhum deles tinham sequer ouvido ou tinham qualquer conhecimento dessa história. E ainda chamou a coisa toda de cafona. Embora a família e os amigos de Sharon Tate neguem veementemente que ela tinha tido, né, essa premonição, a matéria publicada pela revista Fate levou muitas pessoas a acreditarem que talvez, realmente, o fantasma do Paul Byrne habite aquela casa. E isso acabou virando até o tema de um filme, The Haunting of Sharon Tate, que é um filme de terror de 2019, estrelando a Hilary Duff como a Sharon Tate e é baseado em toda essa suposta premonição que a atriz teve sobre a própria morte, né? O filme foi dirigido por Daniel Ferentz, que fez também Halloween, The Curse of Michael Myers, ele fez um documentário sobre Nightmare on Elm Street que se chama Never Sleep Again, The Elm Street Legacy, Fred Krueger. E o Ferentz disse, né, que ao fazer esse filme, The Haunting of Sharon Tate, ele pretendia fazer um filme que focasse nas vítimas ao invés da seita, né, do Charles Manson, da família Manson. Ele disse em entrevista ao THR, eu queria fazer uma história que mudasse a narrativa pra que as vítimas fossem capazes de se levantar e tomar o seu poder de volta, de que seus pretensos assassinos sofressem as consequências. Um pouco parecido até com Once Upon a Time in Hollywood, né? Essa vontade do diretor, digamos assim, essa premissa, né? Se a premonição é real ou não, não saberemos. Fato é que depois da morte do Jay Seabrink em 1970, a casa foi comprada. O proprietário é o mesmo até hoje e ele disse que nenhum de seus locatários jamais relatou qualquer experiência sobrenatural dentro da casa. Mas, realmente, as coincidências são estranhas até porque as duas atrizes que tiveram relação com a casa, aqueles casos contados, morreram aos 26 anos, tanto a Sharon Tate quanto a Jean Harlow, né? Então, fica quase impossível de ignorar toda essa história. O que vocês acham? Vocês acham que é possível que Sharon Tate tenha tido essa premonição e contado a esse jornalista que resolveu dizer tudo para a revista Fate após a sua morte ou foi apenas mais uma matéria caça-níquel para juntar dois tesouros ali de Hollywood que são Sharon Tate e Jean Harlow. Escreve aí nos comentários e terça-feira tem live Hollywood Bios. Estou fazendo meu clube de canais aqui no Hollywood Forever TV e meu clube do livro e estou lendo The Meaning of Mariah. Já fiz o do capítulo 1. Estamos indo para o segundo capítulo. Vou dividir esse livro em quatro partes. Todas as lives ficam disponíveis, então corre que dá tempo de você também assinar. Se você quiser bater papo no grupo tenha um grupo no app que também está aqui na descrição dos vídeos. Me cega, me cega. Me segue também nas minhas redes sociais que estão todas aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau.